Olá, meu nome é Celio Sauer, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou tratar de uma dica para que dê tudo 100% certo quando você for vir viver em Portugal. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei no nosso vídeo. Não esqueça de diarodacidadania.com, lá nós temos dicas, nós temos livro gratuito para que você possa vir para Portugal de forma segura. E amanhã, terça-feira, dia 8 de janeiro, nós vamos ter uma live aqui com a minha colega doutora Jamine Jambeiro sobre os golpes que podem ser aplicados contra estrangeiros em Portugal e como você não vai cair nesses golpes. Então, dia 8 de janeiro, amanhã, terça-feira, às 6 horas da tarde do horário do Brasil, 8 horas da noite do horário de Lisboa. A dica, ela é muito simples. Para você que venha a Portugal, independente do visto que venha, independente da situação de regularidade, em que esteja ou que não esteja, independente do tempo que você pretenda ficar nesse país, A dica para que 100% da sua vida aqui dê certo é ser como a água. O que é a água? A água é algo sem forma. Se você pegar a água e colocar ela num copo, ela vai ser o copo. Se você colocar ela numa jarra ou numa chaleira, ela vai se tornar a jarra ou a chaleira. A água, ela flui e a água, ela destrói. A água, ela sempre vai seguir pelo caminho natural, pelo caminho que o próprio terreno, que a própria natureza dá para ela. E você, quando vier viver em Portugal, você tem que ser como a água. Você tem que se adaptar. Você não deve resistir a Portugal. Isto é muito comum nas nossas conversas, quando converso com os meus clientes que chegam, quando nós conversamos com outras pessoas que estão pensando em vir para Portugal, que nos pedem dica, que nos pedem opiniões. Nós sempre tratamos que você deve se adaptar e não resistir. Se você começar a resistir, você vai sentir falta de família. Você vai sentir falta da sua novela, do seu feijão, do seu samba, do seu churrasco de final de semana. Você vai sentir falta da Kaiser e da Skoll. E se você se adaptar, você vai ser sem forma, mas você vai começar a adquirir a forma de quem vive na Europa, de quem vive em Portugal. Você vai substituir a sua cerveja habitual por uma nova portuguesa, por uma nova cerveja alemã. Você vai substituir o churrasco do final de semana, talvez por um café com os amigos, uma reunião para tomar um vinho, uma reunião para visitar um parque. Você vai começar a modificar e moldar a sua vida para que você consiga viver em Portugal afastado de tudo aquilo que era o seu costume. Você que hoje está se predispondo a vir para cá, você que está pensando em vir para cá, certamente tem inúmeros motivos para fazê-lo. Certamente está cansado de muitas coisas ruins que existem no seu país de origem e você está querendo abandonar isso, abandonar esses pequenos detalhes que lhe fazem infeliz. Mas perceba, quando vier, vai ter também que se adaptar a certos detalhes da vida cotidiana aqui em Portugal que serão diferentes do que você já tinha estabelecido na sua zona de conforto, estabelecido no seu país de origem. Então, se você tinha o costume de todo final de semana reunir-se com a sua família, família grande, com inúmeros irmãos, primos, tios e etc. para um churrasco, para uma macarronada da sua mãe, talvez isto vai ter que ser substituído. Você vai ter que fazer novas amizades, você vai ter que conhecer uma nova cultura e também novas comidas, novas cervejas, novas novelas. Mas isso tudo é o que Portugal pode lhe propiciar. É a forma que Portugal tem de lhe enriquecer. Tá bem? Então, a nossa dica para que este ano, em 2019, tudo dê certo para você aqui em Portugal, que a sua vida dê 100% certo aqui, é que você tenha em mente de se tornar como a água, sem forma e adaptar-se aonde você estiver. Para mais informações, vai em diarodaceladrinha.com e desejamos a todos força e boa sorte. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral é esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber de fato como as coisas são, então vai ter que ler.